No curso superior de tecnologia e gestão de recursos humanos da faculdade Invenio, eu leciono duas disciplinas. Uma delas é a gestão de relações e cultura e a outra a administração de cargos e salários. E emprega um modelo de educação fantástico que é baseado em soft skills. Os alunos da Invenio são estimulados a desenvolver de forma permanente competências essenciais para lidar com esses desafios de mudanças da nossa sociedade e também mudanças nos ambientes profissionais. Durante o curso, adquire-se competências tais como reflexão e análise, capacidade de esforço, iniciativa e motivação, trabalho em equipe, tomada de decisão, comunicação interpessoal e também as habilidades socioemocionais. Na Invenio, isto se faz pela participação dos nossos professores no programa de desenvolvimento de competências essenciais. Além do rigor e qualidade técnica das disciplinas do nosso curso, procuramos o desenvolvimento harmônico de competências técnicas e competências de atitude. Por meio de preceptoria e das mentorias específicas e também os projetos disciplinares e interdisciplinares, Os estudantes da Invenio praticam as competências de atitude e adquirem conhecimentos e habilidades da área de recursos humanos. Então, na Invenio, se assume a responsabilidade ou a corresponsabilidade entre professores e estudantes no desenvolvimento do que? Profissionais de ouro, profissionais de ouro, de grande valor. Este método de educação personalizada é o diferencial de qualificação para a sociedade atual.